Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui na continuação do nosso Indowuta, o Indoraptor. Estamos aqui naquele mesmo lugar, claro que dessa vez, como eu havia falado no vídeo anterior, a gente já estaria jovem e adulto, vocês podem ver aqui que eu estou quase crescidão. A minha família aqui está em maior número agora, todos estão reunidos, finalmente, aquele Giga que tinha derrotado o Tiranossauro já foi embora, ele foi na parte da noite enquanto a gente estava dormindo, então está tudo tranquilo agora por enquanto. Eu também não preciso me alimentar nem tomar água, minha barriga já está cheia, não precisamos dessas coisas por enquanto. Eu estou escutando um bicho por aqui, parece que é outro Zutas. Eu sei que há pouco tempo também tinha passado uns sucumimos para o outro lado, talvez a gente vá para lá incomodar ele, não sei bem ainda. Deixa eu descer aqui, já estamos descansados, aqui o nosso amiguinho, né, o Teru Raptor. Nós temos só um aqui que é o Indoraptor, aquele lá é o nosso pai, ó. Eu sou seu pai! Vocês podem ver, só que eu nasci um pouco mais amarelo do que ele. Olha que legalzinho aqui, eles estão reunidos, eu tenho que... caraca! Quase que eu ataquei esse aí achando que era outro bicho. Mas beleza, aqui a gente tem o Orodromeus, tranquilinho também, vou tomar a aguinha só para ficar 100%. Vamos lá, aqui ó, dá para comer? Dá para comer. Perfeito! Aí ó, perfeito. Beleza, agora a gente deita ali de novo, vamos nos reunir com a galera, com o pessoal. Deixa eu só tomar uma posição, pronto. Aí ó, estamos bem agora. Por enquanto, nenhum perigo, nenhum dinossauro, tiranossauro, giga, espino, nenhum apex, nada apareceu. Está super tranquilo. Também nenhum Carnotauro, que geralmente é um perigo para a gente, já que ele corre rápido. Nenhum outro tipo de bicho também chegou. Então por enquanto a gente está na paz. Mas claro que essa paz pode ser totalmente quebrada com a presença de algum predador que esteja chegando e a gente nem vê. Tem isso também. Enfim, eu estou escutando bastante a Vaceratops, mas não precisamos dele por enquanto. Vamos ficar só descansando aqui. Tomando bandesol. A gente está reunido aqui agora. Estamos decidindo para onde a gente vai. Enquanto saboreamos uma carcaça de piscitaco. Está todo mundo aqui reunido. Vamos lá então? Bora. Bora. Vamos lá ver o que tem. Tem um sucumimos, na verdade, que a gente sabe, mas pode ser que tenha alguma outra coisa. É bom a gente só dar uma olhadinha, só uma averiguada. Eu não sei bem ao certo onde é. Deixa eu utilizar o meu nariz. Vamos lá. Vai, nariz. Funcione. Aí, ó. É para lá. É para lá. Tem um lago lá, pelo menos. Ah, não. Tem outro ali, ó. Eu acho que é aquele que o sucumimos deve estar. Eu sei que o sucumimos é meio sinistro a gente caçar. Então, até perigoso, na verdade. Olha, está todo mundo aqui. Oh, está todo mundo aqui reunido. Olha, uma migração. Vamos migrar, né? É claro. Migração aí da família Indoraptor. Ou Indouta. Pode ser também. A gente está ouvindo. Eu acho que eles ouviram alguma coisa. Vamos seguir, vamos seguir. Não podemos parar. A gente tem que também ficar totalmente alerta por causa que para cá, na redondeza, tinha um giganotossauro. O que é um grande perigo para a gente e para a nossa família. Até porque a gente não está completamente adulto. Nem todo mundo da nossa família está adulto. Eu, inclusive. Opa. Será que virou alguma coisa? Não. Aí, eles estão chegando. Vamos lá, família. Bora. É ali na frente. Aí, pausa para descansar agora. É ali na frente o lago. Então, não falta muito para a gente chegar. O pessoal aqui está usando o nariz para ver se localizam alguma coisa. Eu também. Por enquanto, eu não tenho nada ao redor. Está tranquilo. O lago é bem ali. Aí, está todo mundo bem? Bora lá, então. E foi. Vamos lá ver se tem alguma coisa no lago. Daí, a gente até já caça. Porque tem gente que está com fome do nosso bando. Nem todo mundo comeu ali a carcaça. Aí, chegamos. Chegamos no laguinho. Deixa eu ver. É. Sucumimos que estava aqui e foi embora. Provavelmente, ele deve ter ficado com medo de algum dinossauro grande que deve ter passado por aqui. E acabou afastando. Infelizmente. A gente foi aqui justamente para caçá-lo. Mas ele não está. Olha que triste. É, está bom. O pessoal encontrou um avim aqui. Vamos pegá-lo. Só tem que cuidar para a gente não se morder. Aí, ó. Conseguiram pegar ele. Perfeito. Eu não estou com fome. Caraca, olha o tamanho dessa família. Sério. Tem uma galera aqui, velho. A gente está retornando para o nosso... Para nossa casa original, na verdade. Para o nosso território. Mas, por enquanto, a gente vai ficar aqui. Caraca, olha o tamanho disso. Sério. Olha o tamanho dessa família. Gigantesca. Tem oito malucos aqui. Família grande. Família grande. Mas, por enquanto, a gente vai ficar de boa. Ih, alguém tomou uma mordida. Viu? É por isso que tem que ter ataque coordenado. Senão acontece isso. Acaba sendo mordida. Mas, bom. Vamos ficar aqui do lado. Tentando curar ele. Aqui dando apoio moral. Vamos ficar de boa. Aí, ó. Chega aí, pequenininho. Ainda tem um pequeno no nosso grupo. Oi, está ameaçando? Que menino rebelde. Mano, tem um guerreiro. Acho que ele está meio bolado porque a gente comeu a comida. Não sei. Ah, vou ficar aqui deitados. Parece que o pessoal conseguiu localizar uma comida para a gente. Antirrex filhote? Ih, se morderam. Está tudo para cima. Ah, velho. Cheguei por último de novo. É um sucumimos filhote. Boa. Galera, aqui está empenhado em caçar. A gente pode procurar outro também. Olha lá um vindo lá longe. Caraca, todo mundo devorando. Coitado do sucumimo. E... 100% pronto. Agora sim. Estou 100%. Aqui tomou uma mordida. Vamos ficar do lado dele de novo. Para ele, para variar, né? De novo esse aqui. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Opa, lá um ava seratops passando correndo. Eita! Ah, caraca, que susto, velho. É outro outro. A nossa família é tão grande que às vezes eu até esqueço que a gente está em um número absurdo. Ah, estou indo pegar o ava ali. Bom, a gente já comeu, então está tranquilo. Mas aqueles outros ali, o filhote que não conseguiu chegar na carcaça, não comeu. Então, vamos pegar esse aqui. Vamos lá, avinha. É a tua vez. Vamos caçar para o filhote. Foi, 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 foi. Mordi. Consegui morder. Vai, vai, vai. De novo. Mordi. Aí, ó. Vai empurrar ele para lá. Vai para a lava. Mordi. Acho que eu consegui derrubar ele. Vamos ver. Derrubei? Derrubei. Aí, ó. Consegui derrubar. Vamos comer agora um pouquinho. Se bem que é para o filhote, né? Mas eu acho que o filhote não está... Não está com tanta fome. Ó, esse aqui está com fome, ó. Então vai para esse aí. Caçamos para ele. Opa, o pessoal está gritando alucinado. Será que virou algo? Vamos dar de cara com esse T-Rex, então. É ele mesmo. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ali, ó. Ali está ele. Bora pegar, bora pegar. Vamos pegar esse T-Rex. Aí, eu vou pedir ajuda da galera? Aí, ó. Ah, não vai fugir não, amigão. Não vai fugir não. Não vai fugir não. Ih, rapaz. Vou fugir sim, vou fugir sim. Ele está mordendo, ele está atacando. Ah, não. Então a gente vai ter que pegar ele. Aí, deram uma mordida nele já. Calma. Calma. Não sair atacando aleatoriamente. Calma. Senão vão se morder tudo. Ih, se morderam tudo. Nossa, se morderam tudo. Aí, ó. Calma, deixa eu pegar um ângulo legal. Ih, rapaz. Está vindo para cima de mim. Caraca, está todo mundo de para cima. Oi, ei, ei, ei. Aí, ó. Bora, bora. Eu não sei como é que estão se morderam. Ah, quase que pegou. Eu tenho que cuidar porque está todo mundo atacando frenético. Calma, galera. Calma. Vai, mordi. Mordi. Consegui morder. Perfeito. Aí, ó. Uma mordida nele já. Opa. Ele está com pouca vida. Aí, consegui morder ele de novo. Morder ele de novo. Mordi, mordi. Mordi. Aí, ó. Perfeito. Mordi três vezes já. Vamos deixar ele... Vamos deixar ele se acomodar. Agora. Mordi. Aí, ó. Caraca, essa eu fui de frente. Me arrisquei nessa. Me arrisquei. Mas sei lá, acho que a gente está indo tranquilo. Aê, conseguimos derrotar. Aê. Derrotamos o T-Rex juvenil. Muito bom o Indoraptor aqui. O seu time sem tomar nenhum dano. Claro que alguns do nosso time aqui tomou dano. Mas pelo que parece, ninguém ficou gravemente ferido. Só esse aqui do nosso lado aqui. De novo, ele está se curando. É ele e o outro Indoraptor. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. A gente já praticamente chegou na fase adulta. Então, espero que vocês tenham gostado desta épica saga. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu like. E também, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E ficar por dentro aí do canal. Tá bom? Valeu então. Até mais. Tchau. Fui. Tchau.